super N primeiras notícias. Bom dia Rodrigo, bom dia Delma, bom dia aos ouvintes da Super. Bom dia, doutor. Doutor, para que a gente possa começar a entender um pouco, o que é de fato o câncer de intestino e o que pode causar ele efetivamente? Quando se fala em câncer de intestino, especificamente o câncer coloretal, se fala no câncer que acomete aquelas partes do organismo, seja o seco, o colo sedente, o colo transverso, o descendente, o sigmoite e o reto. Evidentemente, não é uma doença só. Em outras palavras, é um tumor que, dependendo da célula do intestino que o originou, ele pode vir a ser ou aparecer com formas diferentes de câncer. A grande maioria é o adenocarcinoma, que é um tumor oriundo das glândulas do intestino. Mas pode vir de células linforeticulares, então nós teremos um linfoma do intestino, um carcinoide do intestino e assim por diante. Quando formos hoje falar a respeito do câncer do intestino, nós vamos falar para aquele que é muito mais frequente que é o adenocarcinoma. Mais uma vez, ele pode acometer qualquer parte do intestino grosso, incluindo o reto. Doutor, esse câncer está entre os mais agressivos e qual o índice de melhora das pessoas que o têm depois que começam o tratamento? Isso que é fundamental essa pergunta, porque o índice de cura dessa doença vai variar dependendo do estadio da doença, ou seja, quando é que ele foi diagnosticado e quando ele foi diagnosticado, qual era a invasão dele dentro do intestino. Tumores do intestino mais precoces no estadio 1, 2, que é o que nós vamos depois especificar, você tem aí 90, 95% de possibilidade de cura com tratamento cirúrgico. Tumores mais avançados no estadio 3, quando o tumor já saiu do intestino e acometeu linfonodos, os nodos, os gânglios ali regionais, o índice de cura reduz para 50 e com tratamento 70% dos casos. E quando a doença já metastatizou, ou seja, já espalhou para outras áreas do organismo, o índice de cura pode ainda ser conseguido, porém, infelizmente, com os índices muito mais baixos. Basicamente é isso. Então, tudo depende no diagnóstico qual que era o avanço da doença dentro do organismo do paciente. O doutor, e o câncer no intestino, de alguma maneira, até diante desse diagnóstico que você fez aqui para a gente, ele é um pouco mais difícil de tratar do que os outros? Ele tem um nível de dificuldade maior para os médicos? Na realidade, eu não diria isso. O câncer do intestino, é fundamental que se fale, é uma doença perfeitamente prevenível. Eu gostaria de rapidamente definir o que é prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária, no que diz respeito à câncer, é quando mudança de hábitos, quando através de exames de rastreamento nós conseguimos evitar que a doença apareça dentro do organismo do paciente. A maioria dos tumores do intestino, eles advêm de nódulos, nós chamamos de adenoma, que são nódulos benignos, e que quando ressecados, antes de se malignizarem, você evita que a doença apareça. Isso é uma prevenção primária. Pacientes com mudança de hábito de vida, dieta adequada, atividade física diária, evitar tabagismo, alcoolismo, evitar ingestão de gorduras animais em excesso, particularmente os alimentos vermelhos, vamos dizer assim, carnes vermelhas, você estaria também diminuindo a incidência dos adenomas, incidência de alterações na mucosa do intestino, que possam levar ao aparecimento da doença. Então, isso é primário. O secundário, a prevenção secundária, é quando você tem a doença estabelecida, consegue diagnosticá-la numa fase precoce que vai levar à cura do paciente. Então, o câncer do intestino, hoje, sabendo da evolução natural da doença, nós estamos aqui falando sobre o adenocastoma, que é o mais comum, que é aquele originário de glândulas, ele é uma doença onde mudança de hábitos, prevenção primária e secundária, leva a uma grande, eu diria, 90% de possibilidade de chance de cura do paciente. Então, o senhor falou aí das prevenções, mas quais são os sintomas? O que é que pode acender um sinal de alerta numa pessoa para que ela vá ao médico fazer um rastreamento? Pessoas com história familiar de câncer do intestino, ou a população geral, após 40 ou 50 anos, que comece a apresentar mudança do hábito intestinal. A paciente tinha um hábito intestinal normal e, de repente, ela começa a ter episódios de constipação ou diarreia, flatulência, quer dizer, muitos gases do intestino, presença de sangue nas fezes, tudo isso são sinais de alerta, emagrecimento com o avanço da doença, e, infelizmente, quando a doença vai avançando, palpação de tumores, barriga d'água, que a gente chama, que é a acite, né? Aumento do fígado numa fase mais avançada. Mas o importante é isso. Pacientes que nunca tiveram problema intestinal, de repente, começam a ter alteração do hábito intestinal, presença de sangue nas fezes, alterações no sentido de sentir que está com muitos gases, etc., pode ser um sinal do aparecimento da doença. Doutor, pergunta de uma ouvinte aqui, a Daiane. Ela está perguntando para a gente se a prisão de ventre constante, muito constante ali, pode ser um indício disso também? Também pode, Daiane. Quer dizer, a prisão de ventre, quando ela é crônica, possivelmente tem outros fatores, mas quando ela aparece subitamente, ou numa paciente que não tinha antes qualquer tipo de sintoma e começa a apresentar prisão de ventre, pode ser, sim, um sinal de alerta por aparecimento de um tumor de intestino. E como é feito o rastreamento, doutor? É um tipo de... São exames de fácil acesso para a população? Como é que é feito isso? São exames de fácil acesso, sim. Um dos exames utilizados com um poder preditivo importante é o sangue oculto nas fezes anual. Então, pesquisa de sangue oculto nas fezes anual. Para pacientes que tenham tido história familiar, para pessoas na sociedade acima de 50 anos, para pacientes, para pessoas que tenham tido algum familiar, algum familiar, principalmente que tenha tido abaixo de 60 anos de idade, a nossa recomendação é que seja feita uma colonoscopia. Colonoscopia, além de detectar potenciais lesões pré-malígras, que são aqueles adenomas que nós falamos, que podem ser ressecados, evitando, então, o aparecimento da doença, ela pode detectar o câncer numa fase mais inicial. Doutor, só para a gente concluir aqui, ainda dá tempo de fazer uma pergunta. A evolução do câncer no intestino, isso varia de pessoa para pessoa? Como é que funciona isso? A evolução, é importante frisar, não existe doença, existe doente. O paciente, independente de se ter um adenocarcinoma em qualquer parte do intestino, o comportamento biológico vai depender de acordo com o organismo na qual ele se instalou. Um paciente com alterações imunológicas, com algum tipo de comorbidade, ele pode ter uma doença mais agressiva. Outro dado interessante e que hoje tem nos ajudado a tratar melhor os pacientes é o fato de que existe diferença no comportamento do adenocarcinoma se ele está no colo direito ou no colo esquerdo. O colo direito é aquele que compõe o seco, o ascendente e o transverso. O colo esquerdo é o descendente sigmoide e a parte do reto. Pacientes com, dependendo do esquerdo ou do direito, ele vai ter hoje, sabidamente, mutações genéticas que levam a uma melhor ou pior resposta ao tratamento sistêmico. Então, tudo isso hoje tem nos ajudado na orientação de oferecer o que há de melhor em termos de terapêutico em ferro de tratamento para os nossos pacientes. Ok, recebemos hoje aqui o médico, o doutor Roberto Porto Fonseca, ele que é diretor da Uncomédia e pelo menos uma vez por mês vem aqui bater esse papo com a gente, trazer esses esclarecimentos para que você cuide melhor da sua saúde. Muito obrigada, doutor Roberto. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, os ouvintes. Quem agradece somos nós. Obrigado. Obrigado.